Quem acha Me defendendo Da dor Tão cruel De uma saudade Que por infelicidade Meu pobre peito Invade Batuque É um privilégio Ninguém aprende samba No colágio Samba É chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora Lá na penha Vou mandar Minha morena Pra cantar Com satisfação E com agonia Essa triste melodia Que é o meu samba Enfeitinho Enfeitinho De oração O samba Na realidade Não vem do morro nem Lá da cidade E quem E quem Suportar Uma paixão Sentirá que o samba Então Nasce do coração Batuque Batuque É um privilégio Ninguém aprende samba No colégio No colégio Samba É chorar É chorar de alegria É sorrir de nostalgia É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora Por isso agora Por isso agora Lá na penha Vou mandar Minha morena Minha morena Pra cantar Com satisfação E com harmonia Essa triste melodia Que é o meu samba Enfeitinho De oração O samba Na realidade Não vem do morro nem Lá da cidade E quem Suportar Uma paixão Sentirá que o samba Então Nasce do coração Não vem do morro nem Nasce do coração Ou Descostés